Continua sendo procurada pela polícia a dupla que assassinou um homem de 29 anos no último fim de semana no Vale do Aço. Cristiano Casemiro Gonçalves, ele foi morto a tiros em Coronel Fabriciano. É isso que aparece na foto, é a vítima, né? É o Marcos Lessa, chega com informações. Ô Marcos, é, a nossa região não tem jeito, né rapaz? Raramente a gente faz uma edição de segunda sem homicídio, né? Você vai falar agora de Coronel Fabriciano, por favor. Ô Nico, esse crime aconteceu, olha só que perigo, né? Foi em uma área de eventos, onde estava acontecendo uma festa junina, no bairro Aparecida do Norte. Segundo a polícia militar, os suspeitos, eles chegaram em uma moto. Eles avistaram Cristiano Gonçalves, um deles, né, que seria o Carona, desceu e de posse de uma arma de fogo, e efetou vários disparos contra Cristiano, que morreu na hora. Segundo a perícia, foram 17 perfurações. Segundo a polícia militar, Cristiano teria se encontrado com a ex-namorada dele, e essa mulher, ela teria um envolvimento com um desses suspeitos. Ainda segundo militares, Cristiano já é conhecido do meio policial, ele tem várias passagens, entre eles, tráfico de drogas, também ele esteve envolvido também com homicídio, tentado, furto, e também posse ilegal de armas. Agora a polícia militar, ela trabalha, né, na identificação desses autores que seguem foragidos. Eu volto com você, Nico. Obrigado. Obrigado.